Conferindo o que será destaque hoje aqui no Foca, hoje, quinta-feira. Nélio Aguiar afirma que escritório de pesca será instalado em Santarém para beneficiar toda a região. O Conselho de Saúde já prepara a programação da Conferência Municipal de Saúde. E olha, a terminal instala câmeras de monitoramento para monitorar o embarque e desembarque de passageiros no terminal hidroviário. A Comissão Disciplinar da Copa Ouro exclui a equipe do GM Esporte da competição por indisciplina. E tem mais. Passarinho preso pela Polícia Militar. Rodada decisiva hoje à noite no Ginásio Municipal pela Copa Ouro. Tudo isso e muito mais comigo aqui agora. Após o intervalo eu volto. É lá e cai rápido. Mas olha, ontem houve uma homenagem para as mães, embora já tardiamente, né? Mas aconteceu uma homenagem para as mães, né? Lá na Câmara Municipal. A sessão solene da Câmara de Vereadores na manhã desta quarta-feira foi diferente e especial. Pois trouxe à plenária diversas mulheres-mães que foram homenageadas. O critério de escolha veio através dos nobres vereadores. Sabemos que a casa é composta por 15 deles. E cada um escolheu três mães para homenagear, com a entrega de comendas e honra ao mérito. Fizemos uma sessão especial, uma sessão solene em homenagem ao Dia das Mães. E estamos aqui apresentando as nossas homenagens a todas as mães de Itaituba. E essa é uma homenagem simbólica, mas que esperamos ser compreendida e ser recebida por todas as mães do município de Itaituba. Parabenizar todas as mães da comunidade de Meritituba, o qual a gente já fez lá um evento para elas, aqui em Itaituba. A escolha de cada vereador foi mediante mulheres que representam com prestígio as mulheres-mães itaitubenses, pela sua história ou contribuição na comunidade. É um reconhecimento, não sei se eu fiz alguma coisa de tão importante, mas eu sinto que é como se fosse um reconhecimento por algo, né? Eu só tenho que agradecer primeiramente a Deus, ao povo de Itaituba, à Câmara dos Vereadores, porque é que eu sei que eles votam para poder se homenagear das pessoas. Quero agradecer a eles por isso. Eu nunca tinha tido uma homenagem assim. Prazer em minha vida, foi uma surpresa que fizeram comigo. É alegre, vamos graças a Deus. Peço a Deus para todos os anos ser assim, bom. A mesa foi composta por vereadores e mulheres representantes de entidades. A prefeita Eliane Nunes esteve presente na sessão solene especial da Câmara e também foi homenageada. Essa homenagem que estamos recebendo aqui, tenho certeza que ela é estendida a todas as mães da nossa cidade. A gente agradece à Câmara dos Vereadores pela sensibilidade de todos os anos, todos os anos, né? Estar convocando, homenageando algumas mães da nossa cidade, tendo em vista que são inúmeras mães, não pode todas estarem aqui, mas em nome dessas mães que puderam ser homenageadas hoje, né? Estendido para todas as outras. A gente agradece, somos muito felizes e parabéns mães. Nós sabemos da sua missão, que eu sempre digo que é uma missão sublime, a de amar, de amar e de amar os seus filhos. Olha, o ex-deputado estadual Nélio Aguiar e atual secretário de Planejamento do Governo Municipal de Santarém está em Itaitube. E disse agora há pouco a nossa reportagem de que será instalado em Santarém o escritório de pesca regional para atender melhor a categoria na nossa região. Estivemos em Brasília com o ministro da pesca, Helder Barbalho, e ficou confirmado que no próximo dia 29 de junho ele estará em Santarém inaugurando o escritório regional da pesca, que vai funcionar ali no prédio da antiga Conab, que tem grande importância, uma reivindicação antiga dos pescadores aqui da nossa região, até porque todos os problemas relacionados ao mistério da pesca tinham que ser resolvidos em Belém. E a gente conhece a nossa realidade, a distância geográfica, a dificuldade de acesso, o custo para chegar até a nossa capital e contamos com a sensibilidade do ministro. Ele esteve aos dois meses em Santarém e confirmou essa demanda, se comprometeu que iria realmente levar o escritório da pesca para a nossa região com sede em Santarém e está honrando esse compromisso. Já está confirmado para o dia 29 de junho e que isso vai realmente facilitar a vida dos pescadores, porque também o ministro garantiu que todos os procedimentos que são realizados hoje em Belém também serão realizados no escritório regional da pesca em Santarém, facilitando assim a vida dos pescadores da nossa região, que vão ter facilidade de acesso, um acesso mais perto, mais próximo da gente ali em Santarém, para poder resolver essas situações. A gente também tratou, Fleury, relacionado à nossa região, com o ministro da pesca, algumas situações que envolvem, por exemplo, a piscicultura, para incentivar a piscicultura da nossa região. Tanto Itaituba quanto Santarém, a gente tem recebido pescado produzido no Mato Grosso e a gente tem todo um potencial para produzir aqui mesmo esse pescado e ser colocado no mercado consumidor local. E ele está aberto já, inclusive até dia 23 de junho é o prazo. A gente está aproveitando esse momento para alertar, inclusive, técnicos da Prefeitura Municipal de Itaituba que não só o município pode se cadastrar para fazer o convênio com o Ministério da Pesca, como também até alguma entidade, alguma associação, alguma cooperativa também pode se candidatar e apresentar projetos até dia 23 de junho, no sentido de conseguir equipamentos, conseguir PC, equipamentos para trabalhar a piscicultura. Além desses equipamentos, também as pessoas, a Prefeitura ou entidades podem também fazer o cadastro do Ministério da Pesca através do SINCOV, também para conseguir, que é uma demanda muito importante deles, conseguir fábrica de gelo, que tem um custo muito grande para quem trabalha com a pesca, a questão do gelo. E o Ministério da Pesca tem fábrica de gelo para ser distribuída no Brasil e quem participar desse cadastramento, acessando o sistema de convênio do Ministério da Pesca, que já está aberto para receber projetos, poderá conseguir fábrica de gelo também para atender Itaituba, Santarém e outros municípios da nossa região. Olha, a gente conhece até a 29ª como o bairro Bela Vista, né? Mas agora o bairro de Bom Remédio quer para lá, Bela Vista, né? Bela Vista para lá, Bom Remédio para cá. Pelo menos é esse o projeto que nós vamos conferir agora, porque a Associação do Bom Remédio quer realmente os limites devidamente definidos. O encontro foi definido para acontecer nesta quinta-feira e é uma realização da Associação do Bairro para a consolidação da mudança do nome Bairro Bela Vista para o nome Bairro Bom Remédio. Segundo o presidente do bairro, existe um projeto de lei do ano de 1999 sancionado pelo então prefeito Edilson Dias Botelho, que delimita o bairro de Bela Vista e estabelece a demarcação do bairro Bom Remédio. Além da principal pauta de discussão, os moradores também terão a oportunidade de se cadastrarem diretamente no programa de tarifa social com a equipe da empresa de energia Celpa. Então agora foi que a associação tomou a decisão junto com a Celpa, que está feito o convênio lá na Celpa, no escritório da Celpa, e o pessoal da Celpa nos procurou a associação e a gente está empenhado convidando todos esses moradores que compareçam, porque na sua conta de energia está vindo o Bairro Bela Vista, e não é. Na lei está dizendo que é Bairro Bom Remédio. Então por isso a associação está com a Celpa, essa é a terceira etapa que está acontecendo, muitas pessoas estão vindo e nós convidamos mais o pessoal da 29ª à 16ª para comparecer no escritório para fazer sua transferência de energia, também cadastrar no Baixa Renda, porque é uma tarifa muito importante para o morador. Aquele que não tiver o cartão do Bolsa Família, vai lá na senda e cadraste e pega o cartão do NIS, que é da Baixa Renda do Governo Federal, que é onde a associação com a Celpa está fazendo esse cadastro. E eu acredito também que na 12ª até a 29ª, tudo é Bairro Bom Remédio. Então por isso que nós estamos convidando, compareça, é das 8h ao meio-dia, na 29ª Rua, 1088, porque é muito importante, porque na hora que você vai fazer um cadastro lá numa loja, está dizendo que é Bairro Bela Vista, e não é. Na lei está dizendo que é Bairro Bom Remédio. Então precisa você fazer sua transferência de Bela Vista para Bairro Bom Remédio. Pequeno intervalo, eu vou voltar já já, falando do hidroviário agora. Tem câmeras monitorando você que chega e sai. Já já, após o intervalo. O Conselho Municipal de Saúde já está com a programação praticamente definida para a realização da Conferência Municipal de Saúde. A edição deste ano da Conferência Municipal de Saúde de Itaituba acontecerá entre os dias 2 e 3 de julho. Antes, o calendário para a realização das plenárias passará pelos distritos e comunidades do interior do município, nas pré-conferências que estabelecerão as demandas dessas localidades, que serão discutidas na Conferência Municipal. O objetivo delas é trazer as propostas com a necessidade de cada localidade. No caso de Moraes Almeida, agora, nós temos a comissão de mobilização que viajou hoje. Eles estão fazendo a mobilização naquele local para a realização da nossa pré-conferência. E, como você já falou, Moraes Almeida vai ser dia 22 e Gripurizão dia 23. O objetivo da realização da pré-conferência é trazer os delegados e, com certeza, além dos delegados, o principal objetivo mesmo é as propostas da necessidade daquela localidade. Entre os distritos, as demandas das comunidades serão discutidas para a elaboração das etapas das Conferências de Saúde Estadual e Nacional, que acontecerão ao longo de 2015. Os trabalhos em micro-regiões têm o objetivo de ampliar a participação popular, abrindo espaço para avaliação da saúde local, além de permitir a construção comunitária de propostas. E essas propostas vão para a Conferência Municipal. Como você já disse, também vai ocorrer dia 2 e 3 de julho. Então, essas propostas vão passar na pré-conferência e vão ser aprovadas. Aí tem todo aquele trâmite, vai para a Conferência Estadual e tudo. Aí, enfim, a Nacional, que é para o município poder concretizar toda aquela necessidade dele que está faltando, área de saúde, como construção de postos, toda essa parte, né? Tudo que é relacionado à saúde, a importância da Conferência é isso. O terminal hidroviário já está com uma... São 16 câmeras que foram instaladas para monitorar o embarque, desembarque, a movimentação de passageiros na questão da área de segurança. O moderno terminal hidroviário, que recebe um bom público diariamente para embarque e desembarque, começa a melhorar a estrutura de segurança. Foram instalados 16 câmeras para monitoramento dentro e fora do terminal hidroviário. Isso para que a administração possa garantir mais segurança para os passageiros. O próprio administrador do terminal, no seu escritório, está monitorando todos os setores onde as câmeras estão instaladas e pode acompanhar, não só pelo computador, e bem como pelo celular, toda a movimentação das pessoas que chegam e saem do terminal hidroviário. Isso dá mais segurança. Hoje, Itaituba vem passando uma crise de violência, entre assalto e tudo, então, visando isso, a prefeita nos autorizou a contactar esse serviço. Então, hoje, o terminal hidroviário disponibiliza de 16 câmeras, que são monitoradas não só aqui no nosso escritório, como também via celular. 24 horas estamos acompanhando toda a movimentação do terminal. Isso é bom em termos de segurança, né? Excelente, tanto para nós funcionários, tanto como passageiros. Serve como as imagens ficam armazenadas por 30 dias, qualquer evento, qualquer falta de respeito que aconteça, nós temos as imagens reservadas e guardadas. As pessoas chegam fora de hora, o barco já saiu, o lanche já saiu, e já ficam criando confusão. E por aqui? Ontem mesmo aconteceu o fato de uma passageira, a lanche saiu às 13 horas, ela chegou às 13h20. Aí ela quis alterar, eu chamei ela e digo, ó, senhora, vamos ver as imagens. Nós fomos ver, ela chegou às 1h20. Então, ela estava totalmente fora da razão. A questão de segurança também, a questão de cargas aqui, né? Isso muda muito, né? Com certeza, que nós vamos saber quem pegou, quem levou, né? Se qual eventualidade sumir alguma coisa, nós vamos ter as imagens e saber quem pegou. Agora vocês têm uma outra novidade, que pode ser o detector que vem aí, né? É, Florian, a novidade também que a prefeita já contactou, em São Paulo, nós compramos o detector de metal, e daqui, no máximo, 45 dias vai estar instalado, e nós aproveitamos o espaço da audiência do SBT, focalizando, e pedimos à população, quando vir tirar seu bilhete, já vir com a identidade, porque nós vamos fazer essa campanha. Depois que tiver implantado o detector de metal, o passageiro vai se apresentar mediante o bilhete de passagem e a identidade, pela própria segurança dele também. Mas olha, elemento conhecido por passarinho, que não é o passarinho da quintal, que deixo bem claro, mas sim o passarinho de outro bairro, caiu nas malhas da polícia. A guardiação da Polícia Militar, sob o comando do Cabo Luiz Carlos, foi deslocada para o bairro do Bom Jardim, ali na Rua São Paulo, próximo à Assembleia de Deus, para uma situação que envolve uma questão familiar. Segundo informações da polícia, o rapaz aqui, que é conhecido por passarinho, inclusive bastante conhecido lá no bairro do Bom Jardim, é trabalhador o passarinho, inclusive a gente até conhece ele, mas quando toma uma cachaça, parece que os ânimos ficam meio alterados, aí, segundo a denúncia que foi feita pela própria mãe do passarinho, ele teria entrado numa confusão com o irmão dele ali, e para que não houvesse quebra-quebra na casa, aí ela achou por bem acionar o pessoal do ostensivo. O que aconteceu, passarinho? Conta para nós aí. Foi o que houve. Mauro, é o seguinte, quando eu bebo assim, eu fico meio loucão eu. Só que é o seguinte, só que é o seguinte, isso que aconteceu, eu não quebrei nada lá do gente de casa, não quebrei nada. O que houve lá? Foi uma briga com o teu irmão? Eu peguei e saí, eu peguei e saí fora. Ah, brigou com alguém? Não, não briguei não. O pessoal falou que tu teria tido um entreveiro lá com o teu irmão? Não, eu peguei e saí fora. Saiu fora? Eu peguei e saí fora. Para não evitar o constrangimento, eu saí fora. É passarinho, inclusive, tu já esteve até na igreja, e aí por que saiu? Ah, não, isso é coisa que acontece, né? Pretende voltar, não? Não. Pagar a cachaça, cachaça não te faz bem. Não, rapaz, eu gosto de ir em pioca. E aí o cara, está certo. Bom, Cabo Luiz foi lá, né? Juntamente com os auxiliares aí. E o rapaz aí estava representando algum risco lá para a família dele? Só estava querendo quebrar a residência lá, inclusive a mãe dele, que é dona Ivan Nilde, pediu, não quis proceder, porque ele até queria abrir, parece bater na mãe dele lá. E aí nós, como ela não quis fazer o procedimento aqui, né? A gente vai apresentar ele por desordem. Só para ver se passa um pouquinho aí o Pilek. Positivo que ele está bebendo aí, hein? Olha só a cachaça dele. Tá aí. Bom, o passarinho, ele disse que quando bebe, como é que é? Quando tu bebe, tu fica o quê? Tu bebe, fica doidão. Olha, olha, só que, só que... Inclusive já te meteu em briga por aí uma vez, né? Até levou umas pancadas. E doutor, e doutor? Ei, passarinho. Eu estou consciente do que estou fazendo. Consciente. Amanhã, se Deus quiser, amanhã eu saio. O que machuquei hoje? O que machuquei hoje? Eu tomei vódica, 51, Itaipava, sabe de vida boa, ó. Olha só, ele tomou vódica da Rússia, ele tomou vódica da Rússia, 51 de São Paulo, Itaipava do Mato Grosso, né? É um incidente internacional aí. Deu um retrocesso, né? Daqui a pouco ele passa por um processo de transferência de órgãos. O fígado vai para o saco. Então, está aí, apresentado, mas tudo de boa, né? Graças a Deus não aconteceu nada mais grave lá na casa do Passarinho. E aqui vai ser resolvida a situação da seccional de polícia. Mas olha, você vai acompanhar agora os melhores momentos do grande jogo entre clima frio e hi-fi, e o segundo jogo da noite de terça-feira. Oferecimento, calçadeira em Itaituba, conforto para seus pés e economia para o seu bolso. Hospital Santo Otônio, qualidade de vida só com saúde. Itaituba Shopping, vem aí, o melhor lugar para todos. Confecção Selma e Selma Construção. Comprando em qualquer uma das lojas, você estará concorrendo a três motos no dia das mães. Rio Norte, seu chifrolé mais perto de você. The Gold, valorizando você, garimpeiro legal. Construtora da Almeida, seriedade e competência em tudo o que faz. Realização, Prefeitura Municipal de Itaituba, e Rádio e TV Tapajuara. As equipes da Clima Frio e Hi-Fi estiveram bem acompanhadas na 12ª rodada da Copa Ouro. As torcidas vieram em peso com o desejo de incentivar as suas equipes e garantirem a sua classificação. Esta partida da 12ª rodada aconteceu em clima de decisão. Foi um jogo relativamente tenso, mas que manteve um nível de disciplina considerável sem maiores atropelos, com exceção de alguns momentos de ânimos mais alterados. No segundo tempo, por exemplo, o jogador Guel da Clima Frio, por pouco não foi expulso depois de cometer uma falta. Mas tudo não passou de um mal entendido e o Guel acabou tomando só cartão amarelo. E o resultado do jogo foi uma surpresa ingrata para o Hi-Fi, que vai ter que se desdobrar para garantir a sua classificação. Mas vamos aos melhores momentos da partida. No primeiro tempo, a disputa foi acirrada, com muitas falhas de ambos os lados. Hi-Fi e Clima Frio se mantiveram em um esquema tático defensivo. Ninguém queria dar espaço e, ao mesmo tempo, os ataques não tinham a finalização planejada. Foi só no segundo tempo que a coisa começou a esquentar. No ataque do Hi-Fi, Breno é derrubado. Falta perigosa contra Clima Frio. Esquerda bate confiante e abre o marcador. Hi-Fi 1 a 0. Vamos ver o que é que vai acontecer, porque a nação laranja está ali. Vamos ver a cobrança. Atenção, Caminha de Guilho também, Caminha de Esquerda, olha a cobrança. Gol! Atenção, Caminha de Guilho também, Caminha de Esquerda, olha a cobrança, olha a cobrança. É do Hi-Fi! Mas a Clima Frio reage. Lá pela direita, Guilho solta a bomba e empata, um a um. Ele sai trabalhando rápido, Rafael. Já vira aqui para o Jorginho. O Jorginho faz o giro. Ele deixa aqui para o Robinho. O Robinho da direita para o Guilho. Já trouxe uma perna esquerda, bateu, gol! Gol! É do Clima Frio! O Hi-Fi não deixa barato. É nessa jogada que veio o desempate com a esquerda, que mesmo jogando machucado, fez uma ótima atuação. Olha a bola atrapalhada com a esquerda. Esquerda para Jorginho. A bola abadou para a esquerda, bateu e o gol! É do Hi-Fi! Diego Robson comete a sexta falta do Hi-Fi, tiro livre para Clima Frio. Robinho na cobrança. Ele bate firme e garante o empate de novo, dois a dois. É Robinho contra Marcelo. Atenção, Caminho, Robinho, bateu, gol! E vem a Clima Frio no ataque. Guelho domina pela direita, bate para dentro e faz. 3 a 2, Clima Frio. Lá vem a bola trabalhada pelo lado direito. O público é muito bom, o ginásio está lotado. Lá vem a bola trabalhando com o Guelho. A bola vai entrar e o gol! Gol! Mas o Hi-Fi chega junto. Garapéua marca a presença e faz o dele. 3 a 3. Olha a bola atravessada. Vai passar por todo mundo. Garapéua vai marcar e o gol! 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 E continua o confronto. Leandro sofre a sexta falta da Clima Frio. Tiro livre para o Hi-Fi. Diego Belém vai para a cobrança. Ele bate firme, mas o goleiro Rafael tira no reflexo. Gol! 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 Momentos finais, poucos segundos para terminar a partida. E o resultado parece que vai permanecer no empate. Mas de repente, na tensão da ofensiva, Guelho chega no ataque. Ele valoriza e deixa lá dentro para fazer. Clima Frio. Skyline 4. Hi-Fi 3. Placar final. Momento difícil, né? Nosso time vinha passando por muita dificuldade. Graças a Deus nós jogamos, jogamos bem, ganhamos. Era essa vitória que faltava para o nosso time seguir em frente aí para se classificar para a semifinal. Esse jogo aí ele deixa alguma lição, alguma coisa que precisa ser revista, Diego? Todo jogo tem uma lição, né? E esse aí, então, não esperava tomar um gol faltando nove segundos. Infelizmente aconteceu. Agora é focar e pensar no próximo jogo. O jogo com duas grandes equipes é isso, dá nisso. Nos últimos segundos podia cair para um lado ou para o outro. Mas infelizmente perdemos. Nós estamos vivos aí na competição e bola para frente. O Clima Frio vai para o jogo. Ele quer ganhar, conseguir uma vitória. A bola com o Jorginho. Ele para, ele pensa. Ele vai fazer o giro. Deixa para Neto. Ele vai fazer o giro. Tocou para o lado esquerdo. Para Max, tocou. É gol! 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 Oferecimento Drogaria Transamazônica. Servimos bem para servir sempre. ProNorte. Uma empresa especializada em pesquisa mineral e geotécnica. Itafrigo Supermercado. Satisfação Total. Reciclone Cartuchos. Tecnologia que faz a diferença. Honda Tapajós Motos. Sua concessionária é Honda na região. Deputado Hilton Aguiar, uma nova visão da política Secretaria de Estado de Esporte e Lazer, Governo do Estado do Pará Realização Prefeitura Municipal de Itaituba e Rádio e TV Tapajoara A equipe da GEM Esporte está fora da Copa Ouro A decisão foi inédita no julgamento da comissão disciplinar que ocorreu ontem à noite Desde que foi lançado o projeto da Copa Ouro, foi feito todo o planejamento Verificando os detalhes mais importantes Apoio operacional, logística, participação das equipes no rendimento financeiro e outras providências Também foram observados itens essenciais para o bom andamento da competição Para que a Copa Ouro se mantivesse no topo e alcançasse o nível de credibilidade proposto Cada uma das partes tinha que assumir e cumprir com a sua responsabilidade E para garantir a disciplina foi criada uma comissão Que acompanha todas as partidas e observa o comportamento das equipes É um tipo de tribunal de justiça desportiva Que garante às equipes tudo a que elas têm direito Mas também defende que elas cumpram com seus deveres Com a Copa se desenvolvendo em um clima de amizade e uma forte presença de espírito A comissão não teve muito trabalho Até a 11ª rodada, que aconteceu no sábado passado Foi quando se enfrentaram as equipes do Gato Preto e GM Esportes Primeiro, houve uma atitude desconfiável do goleiro da GM Que disse estar machucado e sem condições de continuar na partida Até aí tudo bem, mas a equipe ficou com apenas 4 jogadores E pelo regulamento poderia continuar a partida De repente, em uma atitude que surpreendeu a todos A GM Esportes se retira de quadra Faltando 7 minutos para o término do jogo Somando-se a isso tudo, a equipe da GM Esportes Também tentou incluir no jogo um atleta que não estava inscrito Foi a gota d'água O caso foi relatado com detalhes no relatório E levado para a discussão interna Ficou decidido então que a conduta da GM Esportes Seria julgada pela comissão disciplinar Os diretores e a comissão técnica da equipe Foram convidados para participarem dos debates Que concluíram pela exemplar punição da equipe Que logo de cara foi excluída da Copa Ouro deste ano A decisão da comissão foi a eliminação da equipe Agora e ficou suspenso por 3 anos da Copa Ouro Devido a infringir os regulamentos aqui da Copa Ouro Foi o abandono da quadra Impedindo o funcionamento da partida E o regulamento da Copa Ouro Ele é omisso, mas se remete para o regulamento maior Que tem aí do esporte E aonde diz que é eliminação sumária da equipe Também ficou decidido que em face do comportamento da equipe Desde os seus dirigentes Todos os integrantes da diretoria Estarão suspensos de participação na Copa Ouro Pelo período de 3 anos Estive aqui presente assistindo aqui O julgamento do GM Esporte Agora a gente só tem a agradecer o pessoal que deram apoio A equipe do GM Esporte Foi um fato que aconteceu Foi influenciado a própria mesa da Copa Ouro Porque o POC falou que nós podíamos sair da quadra No dia da partida Mas não volta atrás mais não Vamos agradecer os nossos patrocinadores E que para o próximo ano Quando o pessoal do GM Esporte E Boteco do Fabão Quando estiverem mais cientes Que aqui é uma competição séria Eles levar a sério mesmo Prestar bem atenção no nível da Copa Ouro Para que venha melhor nessa competição Olha, a equipe da GM Esporte então Está suspensa por 3 anos da Copa Ouro Bem como também seus dirigentes também Que tiveram também a pena estendida para eles também A comissão disciplinar desportiva da Copa Ouro Tem sido rígida com relação à questão da indisciplina na Copa E esse é um caso inédito Com a eliminação da equipe ainda na competição em andamento Um pequeno intervalo Eu vou voltar falando da prisão de assaltantes Que vinham agindo na cidade Você confere já após o intervalo Mas olha, a Polícia Militar Prendeu dupla de assaltantes Que vinham agindo da periferia da cidade Vamos conferir na matéria com ele Mauro Torres Davi Silva Monteiro De 28 anos de idade E o comparsa dele Identificado pelo prenome Eduardo Foram presos depois de uma tentativa frustrada De cometer mais um crime Os dois teriam tentado assaltar uma mulher Que passava em via pública no bairro Borremedio Mas não conseguiram êxito E acabaram sendo localizados E presos pela Polícia Militar Junto com a dupla Foi apreendida a moto Que era utilizada para dar apoio aos assaltantes E este revólver calibre 38 Que segundo a Polícia Era arma utilizada para intimidar as vítimas Esses elementos já vinham sendo monitorados Pela equipe do reservado E hoje a guarnição logrou êxito A comando do Cabo Almeida E aí a gente já tinha a foto dos elementos Passados pelo P2 E a guarnição dele ao verificar o elemento Já conhecia e seguiu direto para a residência do mesmo Onde fez a detenção do primeiro E agora com o nosso apoio A gente chegou até esse outro elemento Onde foi encontrado uma arma de fogo Com cinco munições intactas E agora ele confessou Que fez os dois assaltos do posto Leal E também hoje assaltaram uma mulher Logo cedo Volta das oito da noite Levaram um 30 reais dela A bolsa e um anel de cinco gramas de ouro No ato da apresentação Na seccional de polícia Davi e Eduardo foram reconhecidos Por várias vítimas de assaltos Que também conseguiram reaver seus objetos Os dois já são conhecidos Dos registros policiais Mas tem pouca passagem pela polícia Há suspeita de que a dupla Faça parte de uma quadrilha maior Já que dificilmente Os objetos roubados são recuperados O procedimento lavrado Contra Davi e Eduardo Será encaminhado à justiça E dependendo do entendimento do juiz Fomos acionados via rádio Pela central Que tinha tido um assalto Ali na Ali em frente O CEMIC Aí fomos acionar E fomos Fomos diretamente na casa De um rapaz Que possivelmente Era suspeito desse assalto Aí chegando lá E não estava na casa Fizemos acionar Uma situação de sessão E fomos atrás do rapaz Pegamos ele lá na quinta rua Com a Gizane Zarara Na Daí pegamos ele Na hora ele negou Só que a vítima reconheceu E Diz que era ele Que tinha feito o assalto E fomos atrás do outro Com esse moreno aí Quando chegamos lá Pegamos ele E foi revistado na casa Daí foi encontrado Um revólver Calibre .38 E ele tem envolvimento Em outras situações Como ele mesmo confessou Hoje em dia Ele confessou que fez o assalto No posto Leal Dois vezes Um domingo Agora Nesse tipo de situação aí Há de convir Que ele tem envolvimento Em outras situações Bem mais graves Positivo Só que ele falou Que só fizeram dois assaltos Dizendo ele Que não está confessando totalmente A palavra dele Não está batendo Com o que ele está falando Porque ele confessou Esse negócio Ele não confessou Mas o outro Já disse que A mulher reconheceu ele Olha homem De 46 anos de idade Vai para a cadeia Acusado de pedofilia Vamos conferir Na matéria agora João Vasconcelos De 45 anos Que trabalha Na construção civil Chegou a seccional De Itaituba Em uma viatura Da polícia militar Ele acabava de ser preso Acusado de envolvimento Com duas menores de idade As meninas que estudam Em uma escola pública Da cidade Tem 13 e 16 anos E também foram trazidas Para prestar em depoimento Segundo a PM A prisão foi efetuada Com o apoio da família De uma das meninas Em um bairro Da periferia de Itaituba Onde o acusado Costumava se encontrar Com as menores João Vasconcelos Não reagiu Fomos acionados Estavam em uma proximidade E fizemos a prisão Acho que a gente percebe Ele admite também Que andava Se encontrando com as meninas Isso Elas falam Falam por si mesmo Que andava se encontrando E uma parece Que ganha até um celular Depois de ser alertada Pela supervisora da escola A família De uma das meninas Iniciou Um pequeno processo De investigação A menina foi interrogada E acabou admitindo Que andava se encontrando Com o João Vasconcelos Foi então montado Um novo encontro Mesmo desconfiando O acusado Acabou indo se encontrar Com a menina Nesta caminhonete Foi quando a polícia agiu A tia da menina De 13 anos Disse que começou A desconfiar Que alguma coisa Estava errada Quando a menina Chegou em casa Com um aparelho celular Que custa mais de mil reais Mesmo transtornada Ela concordou Em conversar Com a reportagem Eu fui alertada Pela supervisora Da escola Ela me procurou Hoje pela manhã Eu tinha acabado De chegar no meu trabalho E me avisou Sobre o comportamento Da minha sobrinha Que está morando Comigo recentemente E falou sobre O celular Que ela ganhou De um suposto homem E pediu Que eu fosse à escola E eu fui E foi diagnosticado Cargopedofilia Porque um homem De 46 anos Que dá um celular Para uma menina De 13 anos Porque ela é uma menina Ela é uma criança Ele tem que pagar Pelo que ele fez Vocês chegaram A comprovar Que ele teve Algum relacionamento Com a menina Ou com outra Ela nega Que chegou a ter Relações sexuais Com ele Mas vai passar Pelos exames Necessários Para descobrir Se houve de fato Ou não A relação sexual Mas só o fato De ele dar presente Para ela E buscá-la Em frente à escola Dela Marcar encontros Nas esquinas Das escolas Isso já é comprovado Um crime De pedofilia A família Não desconfiava De nada Até ser alertada Pela escola Não desconfiei Porque ela apareceu Com esse celular em casa E eu perguntei De quem era Ela disse que tinha sido De uma colega Que havia ido fazer Trabalho em casa Com ela E que a colega Tinha esquecido Esse celular em casa Mas a diretora Graças ao trabalho Da direção da escola Foi descoberto a verdade E nós podemos Pegá-lo em flagrante Hoje João Vasconcelos Também admitiu a culpa Mas disse Que não tinha intenção De ir adiante Com o relacionamento E que tudo Não passou de uma amizade Mas ele também Não soube explicar O porquê De ter dado Um celular de presente A menina E em seguida Pegar o aparelho De volta Separado E pai De um casal De filhos O acusado Aparentava Arrependimento Mas não convenceu A polícia É amizade só Cara Não tem nada a ver Mais não Como você conheceu Essas pessoas Foi apresentado Para elas A pessoa que te apresentou Também é menor de idade Não A gente se conheceu Conhece casar Não Sou solteira Tem filhos Tenho Dois filhos Dois homens Uma menina E uma menina Qual é a idade Da menina e do menino A menina tem nove anos Nove anos Você permitiria Que a sua filha Com nove Doze Treze anos Pegasse carona Com um cara De 45 anos Não Só se ela conhecesse ele E a menina Ela te conhecia bem Para você pegar carona Contigo Não Não conhecia bem Como é que tu acha Que se qualifica A tua atitude Irresponsável Admite Não Eu fui irresponsável Sim Com certeza Você chegou a ter Relação com alguma Das meninas Não Nenhuma Celular foi você Que deu Qual celular Celular de presente Para a lourinha Sim Eu dei um celular Sim Mas é Porque ela disse Que era aniversário dela E eu dei de presente Só isso É hora de que? É hora de ir Embora Agora não tem jeito Vim embora Vim embora Vim embora Vim embora Tchau tchau Até amanhã